Música 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 Acho que aqui é a ração para bichinhos Animais Daí Não tinha o liquidificador Não tinha a sanduicheira Daí nesse caso O microfone não Está avacalhando comigo Daí nesse caso Tinha espaço para mais outras coisas Mas agora tem o liquidificador Tem a sanduicheira Que é importante, só estou esperando o maridão Trazer de São Paulo Que ele falou que ia trazer para minha O Ai meu Deus Até vou falar para ele passar lá e comprar O meu inversor Eu tenho que ligar para ele É lembrar ele Ele saiu de Saiu de Ribeirão Preto agora de manhã Eu vou ligar para ele Vou lembrar ele que 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 ele tem que Passar lá no No posto 40 lá Ou no 65 e comprar um inversor para mim Música Música Vou encostar aqui um pouquinho Pessoal Eu já volto com mais vídeo para vocês Tá pessoal? Vou só dar uma paradinha aqui que Eu preciso Grande beijo Até daqui a pouco Boa tarde galera Chegando aqui Chegando aqui em Rio Verde Chegando aqui pertinho da van Tá faltando 9,1 metros 9,1 quilômetros Para mim chegar ali na loja Começou a chover aqui Tá na verdade chovendo desde o dia que eu Que eu saí de casa né Dá uma trégua Chove de novo Dá um solzinho Chove Tá assim E nós vamos que vamos aqui porque Tá na hora de descarregar Já é 3 horas Então já Já chegou Já chegou O horário aí de Fazer a descarga E eu tenho quase certeza gente Que daqui eu vou para o Mato Grosso Não pode mudar Mas a Geralmente quando a gente Será para o lado de cima aqui Que não tem carga por aqui A gente vai para lá Eu vou passar aqui agora Eu vou passar por cima da ponte Aqui ó Tá bem Movimentado esse horário Olha só pessoal A gente passa aqui ó Quando nós viemos É De lá a gente De A gente Às vezes vem aqui pela rodovia aqui Passa direto aqui por baixo Mas hoje é Como eu estou ouvindo Aqui por dentro né Vamos ver aqui Vamos botar som aqui né Ai não Com som Com som Vamos Avan tá logo aí na frente Agora tá faltando 7,8 Para chegar Para chegar Em 300 metros Curva suave à esquerda Em direção a BR-060 Eu gosto de colocar no GPS Porque Como Eu já tenho noção mais ou menos né E já vim aqui em Rio Verde também Na Havan Aí eu coloco Só para ter uma Curva suave à direita na BR-060 Só para ter uma Curva suave à direita na BR-060 Vou baixar um pouquinho ali Continue na BR-060 por 4km 4km Então é isso pessoal Chegar aqui na Havan Colocar a carga ali A carreta ali para descarregar Lá tomar um Suquinho lá na padaria Dar uma voltinha dentro da loja Como é de costume né Pessoal desde que eu trabalho na Havan Na Transbem aqui né Que eu puxo Produtos da Havan É Não tem Eu chego na loja Eu 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 chego na loja Aí eu encosto Vou lá entrego nota Faço tudo que tem que fazer né Se eles disser assim Ah vai demorar um pouquinho Vai demorar uma hora Uma hora e pouco Para descarregar Aí eu já dou uma volta ali dentro da loja né E se eles É Falar assim para mim Ah pode ir Pode ir lá que eu já vou Nós já vamos lá Aí eu vou Espero eles lá Encosto A carreta lá E depois eu Eu vou Dar um passeio dentro da loja Tomar um suco A hora que eu for A hora que eu for na Havan De novo Que eu já fui em algumas que tem cinema A hora que eu for de volta Eu vou no cinema Vou deixar o caminhão descarregando lá E vou ver que filme que está passando Se for legal Eu vou no cinema Curti um pouco Já é só trabalhar não dá Ai estou com sede Tomar uma aguinha Hum 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 Eu estava quase adivinhando que isso ia acontecer Espero que ele entenda o recado Olha só O carro de vez Ele Se decide sair de cima da pista Ele não entra nem naquela faixa E também não fica nessa Fica em cima da faixa É difícil né? É difícil né? É só porque eu não vou pegar essa rua Porque não é essa rua gente E se eu entrar ali Eu vou Será? Fácil de shopping né? Não 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 é essa rua aqui gente Não Mas só que me faltava eu entrar ali naquele O GPS ele Ele é bom como eu já disse Mas tem horas que ele quer Olha só Se eu Se eu entro lá Eu ia ter que ir lá por dentro Não né? A carreta dá um trabalho danado Para fazer As voltas Agora eu vou entrar aqui Agora eu entro aqui Agora sim Passa aqui em frente ao shopping O shopping está Socado gente A carreta direita na Avenida Muriti Mas para que que eu vou virar aqui? Se eu posso ir até lá? Passar o posto Eu vou Vire a direita Não Madeline Eu vou Diretão Aí lá no posto eu entro 400 metros Curva suave Esqueda Direção AGO 174 E depois Curva sua direita Curva sua direita Verde é aqui ó I'm pé do posto Cada vez Eu vou E a direita Curva sua direita Na Go 174 Curva sua direita Curva sua direita na Go 174 Curva sua direita É aqui ó Fede o posto Eu tenho que entrar cada vez É no pé do poço Eu lembro que eu entrei Numas árvores grandes Ah pessoal, eu tenho que vir Umas três vezes pra mim Fixar mesmo É sempre muito bom Cuidar né Onde que a gente vai entrar Acho que é ali 280 Aqui Aí eu já saí lá na avan Agora pensou se eu entro lá E dou maior avan Acho que o marido O marido fez isso E coitado Se deu mal com força Agora é só Olha lá A gente cai de frente Tem a estátua do Cristo Lá A avan é lá na rotatória Bem fácil Só que da próxima vez que eu vim Eu vou entrar ali no Eu vou entrar ali no posto No pé do posto Eu saio E faço E venho pra cá Não precisa entrar lá embaixo no shopping É só Mais trabalho Então pessoal Tô chegando aqui na van Graças a Deus Mais uma vencida Mais uma pro currículo aí Deus sempre me abençoando Vim Vim de boa De lá pra cá Dessa vez Mais tranquilidade Tô com as caixas aí Já colocadinhas Daí A gente já não fica mais Com tanta preocupação Olha só Ai a van ali Ai que maravilha As caixas já estão colocadas Daí eu mesma vou preparar meu almoço Minha janta O que eu quiser comer A gente tem uma Quer fazer um pudim Um bolo Uma sobremesa Tem ali as caixas Então isso é É muito maravilhoso Eu tinha as outras Mais velhas Que eu tava lá Que já eram daquele caminhão Desde que eu entrei na empresa Já tô com Vai fazer três anos aí Já vou pegar férias de novo Graças a Deus Também mais trinta dias De um descanso merecido né Depois de muita correria aí O ano todo Ah é É porque por lá Vem por aqui ó Mas pra quê? Pra quê passar por aqui Por um lugar que tu não conhece? É melhor vir por aqui Que já sabe onde que é Bem mais fácil Fácil e tranquilo né Chegar ali na rotatória Faz ela Pronto Ver se eu acho um banco Aqui por perto Pra que eu precise ir no Bradesco Vamos ver Ai Amo adoro né Pacote anticrime Eu apoio Amo adoro Moro e Bolsonaro Então pessoal Vocês não sei se dá pra ver Lá na frente Lá na frente tem o Tem um Cristo É uma rotatória bem grande Faz ela E volta Bem fácil Ai é tão bom Ai é tão bom quando a gente vem Num lugar que a gente sabe onde é né Eu pelo menos fico muito feliz Porque Tem quando tu vai Vai lá em São Paulo Lá E daí tu fica pensando Meu Deus Aonde Aonde que é lá em São Paulo Aonde Nossa gente Eu pelo menos morro de medo Porque Tu entrar com caminhão pequeno É uma coisa Tu entrar com carro É uma coisa Agora tu entrar com uma carreta Desse tamanho Aí já é É tenebroso o negócio Agora Eu não lembro qual Pera aí Deixa eu ver aqui Não É nessa outra aqui Que eu tenho que entrar aqui Do lado do O cegonheiro Tá ali Descarregando também Ai 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 Agora tá bom né Dá licença Uma vez da gente passar Eles pegam e se metem na frente Bem fora da casinha Então é pessoal Aqui Onde que nós estamos chegando A van de Rio Verde Aqui no Goiás Olha ai gente De frente com nós A nossa querida van Muita satisfação Em trabalhar lá O que que foi isso Jesus Olha Olha aqui Tá aqui Viradinho aqui Tem que jogar aqui Então é isso galera Chegando aqui No estacionamento da van Aqui Onde é a doca Mais uma Mais uma Porque eu preciso abrir aí Pra entrar Pronto Entrando aqui pessoal Ai 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 Eu não acredito Esse bag Bota uma caçamba Ah não A caçamba Tá Gente Hoje eu tô vendo Coisarada Meu Deus Olha aqui Onde que é a doca Gente A doca é aqui Já vou alinhar Ela aqui De acordo Já Retorno Tem quatro Três Traiolinha Ali Mas Que tal Vamos dar uma viradinha aqui Porque eu acho que eu Deveria ter Saído um pouquinho mais ali Pra lá É o que eu vou fazer Eu vou voltar aqui Um pouquinho Esperar a pessoa Pra falir Esse microfone Tem que dar um jeito nele Porque toda a vida Ele cai Eu boto errado Por isso Tem que dar um jeito nele 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 Então pessoal Acabei de chegar aqui Encostei aqui Já na van Agora eu vou ali Entregar as notas E depois eu volto aqui Pra encostar de vez E fazer a descarga Um grande beijo a todos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vocês curtam Compartilhe Vocês que ainda não se inscreveram Se inscreva lá no canal Pra dar uma forcinha E não deixe de dar um joinha lá Pra abençoar o canal Grande beijo a todos vocês E até o próximo vídeo galera E até o próximo vídeo